O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto em que autoriza o ingresso e a permanência temporária de militares dos Estados Unidos em território brasileiro. Isso para a realização de um exercício conjunto com o exército de 28 de novembro a 18 de dezembro deste ano, no trecho entre os municípios de Resende, Rio de Janeiro e de Lorena, São Paulo. Os exercícios combinados das forças militares dos dois países foram concebidos durante a conferência bilateral realizada entre Brasil e Estados Unidos em outubro do ano passado. O objetivo é de incrementar a cooperação entre os dois exércitos.